A Polícia Militar de Minas Gerais vem atuando desde o início da situação da pandemia da Covid-19 em apoio a órgãos municipais, estaduais, federais que atuam no combate à referida pandemia. Nesta data, 25 de junho de 2020, através do 21º Batalhão, que é nossa área de atuação, nós estaremos intensificando as ações de fiscalização quanto ao uso da máscara e as aglomerações nas nossas cidades. Desta forma, a gente orienta a todos os cidadãos que utilizem suas máscaras quando dá necessidade de sair em via pública e que evitem as aglomerações nos locais onde frequentam. A Polícia Militar retornará também, a partir desta data, a exibir um áudio em suas viaturas durante o nosso patrulhamento, levando todas essas orientações aos nossos cidadãos. Desta forma, novamente precisamos da ajuda de todos. Saia de casa somente em caso de necessidade. Cuide dos familiares que estão em grupo de risco. Se tiver que sair, utilize a máscara de proteção e evite aglomerações. Polícia Militar de Minas Gerais, nossa profissão, sua vida. Confiem na Polícia Militar, estamos cuidando da sua segurança.